Dicão, se quer integral seno de x ao quadrado vezes cosseno de x dx. Quem é u? Não. Veja bem, esse aqui vai ser a derivada de alguém. O u vai ser quem você vai derivar? É a derivada do seno aqui da cosseno. Então você vai fazer u igual a seno de x. E daqui você encontra quem é o du. É cosseno de x dx. Observe que não tem que ajustar nada, já está prontinho, né? Esse rapazinho aqui, cosseno de x dx. Oi? Pois é, vou te mostrar. É, ele vai, depois que você transformar, ele vai continuar lá. Porque se eu pegar com o quadrado, na hora de eu derivar seno ao quadrado, dá 2 vezes seno vezes cosseno. Mas eu não tenho isso tudo. Eu olho pra cá, eu olho pra cá e falo aqui tem cosseno. Eu procuro alguém que é derivada da cosseno. Quem é esse alguém? É o seno, não é o seno ao quadrado. Aí você verá que quando a gente mudar de variável, ele vai ficar u ao quadrado. Tá bom? Então esse aqui, ó. É o du. Cosseno de x dx é o du. E esse que está aqui dentro é o u. Então a sua mudança de variável, a sua mudança de variável, vai levar você pra isso aqui, ó. u ao quadrado du. Ora, mas pera um pouquinho. Isso aqui é a integral número 2. É a integral de potência. É a integral de u elevado a n. É u elevado a n mais 1, ou seja, 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, mais uma constante. Então 2 mais 1 dá 13. Então vai ficar u elevado a 3, dividido por 3, mais uma constante. Agora volta o que era antes. Esse u, ele é... Esse u vale seno. Então aqui você pode escrever assim, ó. Um terço de seno ao cubo de x mais c. Lembrando que seno ao cubo escrito daquele jeito ali é a mesma coisa que seno de x, tudo isso aqui elevado ao cubo. Tá? Aí no lugar de escrever assim, a gente escreve só assim. Seno ao cubo de x. Pronto. Resolvido. Bem, olha só. Isso aqui não tem nada a ver com o de cima. Nós estamos mexendo aqui com o cálculo de primitivas. primitivas. Então, vamos lá. Primeira providência. Vamos transformar isso aqui em uma multiplicação. Mas uma multiplicação assim, mais evidente. Aqui está a vez dx, mas não ajuda muito. Eu vou pegar esse x aqui de baixo, ó. E vou colocar ele separado aqui. Então vamos lá. Vai ficar assim. integral de ln de x elevado ao cubo multiplicado por 1 sobre x dx. Né? Agora, olha pra cá e pergunta a você mesmo. Tem alguém lá no outro fator? Tem dois fatores, né? Tem esse aqui e tem esse de cá. Tem alguém lá no outro fator que a derivada dele vai dar 1 sobre x? Quem que eu derivo e dá 1 sobre x? x quadrado é 2x. Tem que ser assim, ó. A derivada de quem que dá 1 sobre x? Qual função que tem derivada 1 sobre x? Começa com L e termina com N. Muito bem. Isso mesmo. Então, olha só. Se você fizer assim, U igual a ln de x, que é só a base da potência aqui, ó. Se U for ln de x, então o du será 1 sobre x dx. Então, esse 1 sobre x dx aqui é o meu du. Não preciso colocar nada. Esse aqui já é o meu du. E esse rapazinho que está aqui dentro é quem eu usei pra U. Então, a sua nova integral ela ficará assim, ó. Integral de U elevado ao cubo. U elevado ao cubo. Esse 1 sobre x dx é o du. Olha lá, ó. Du. E agora eu fiquei com a integral de U ao cubo. Integral de potência. Então, isso aqui vai ser pelo 2 da nossa tabelinha ali. Vai ser assim. U elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1 mais constante. Então, ficou assim, pessoal. U elevado a 4 dividido por 4 mais constante. Legal. Agora, esse U volta e ele é o que ele era antes. Ele era ln. Então, aqui vai ficar assim. 1 quarto de L e N de x é elevado a 4 mais constante. Pronto. Tchau.